Se vocês ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Se vocês ama essa cultura, como a Ana de... Hippie, hippie, hippie Mata ele, carai Isso era esse carai Pô, 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 pô Minha matéria foi política Rimas de 3, 2, 1, rimas E aí, eu vim nessa tal postura Já que eles gritaram que cê ama essa cultura E quando você rima, não vejo sua levada Só uma nada de elefante Você ama, ama nada, ama nada que cê tem Porque tá perdido Infelizmente você sabe que cê vai ficar fodido Não adianta cê frotar Que hoje cê sai confundido Hoje cê vem de touca Mas é nos dois sentidos Porque é de touca que cê vem pra me enfrentar Mas é melhor botar um colete pra eu te atravessar E são balas no seu peito, mas essa é com microfone A postura vai além do que só falar que é homem Rimas, rimas em 3, 2, 1, rimas A panadora panada é uma mutia humene Só que na era do gelo pra mim você é fake Sabe por que de verdade você vai terminar triste Eita, preguiçoso, achei o Cid Eu, eu faço o meu momento certo, Mike Não tem problema, né mano, que cê é só um detalhe Novak Máximo respeita o seu ataque Mas eu sou o Diego com um pente de sabre Bora, o meu momento tá em pedaço Na verdade, né mano, olha tudo que eu faço Porque você mostra o outro Quando esse espaço só que o que cê sabe fazer Eu também faço E agora de verdade no verso que é adjunto Mandando a plateia boa agora para todo mundo Você pode entender o verso aqui que é mais profundo Começamos devagar, vamos melhorar no segundo Esse cara é foda, hein Falou que cê começou devagar, hein E aí? Barulho, quem gostou das imagens de novo? Opa, quem, 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 quem? Desenho de mais de barulho para quem gostou das imagens de mitolas Mitolas, é? Falou o colão, na minha quebrada isso daí, ó Dava uma morte Nem passava, viu? Aí E tudo que foi Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vamos lançar vibe, vamos lançar vibe Na bateria social, já tá dando tudo errado Tô falando tudo errado já Então levanta a mão, levanta a mão Ai, caramba Qual que é a fita, tio? Iê, 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 iê... Iê, 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 iê... A-ha, a-ha... Não bate a mão não, mano Porque senão cê vai cagoitar que cê tá com suvaqueira Sem maldade, sem maldade, ó Puto nunca vai, ter fit não pode Rá, mata esse cara, o seu dói Puto nunca vai, ter fit não pode Rá, mata esse cara, o seu dói E veio, ó, 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 ó Mata ele, caralho E será esse caralho E será esse caralho Ei, na era do gelo eu sou feroz Cê tá ligado, né, meu mano, que eu solto minha voz Eu sou um sprint, eu sou um esquilo Porque no apocalipse eu faço isso por nós Ah, a nós, onde será que tá? De verdade, né, meu mano, cê não vai contar Porque de verdade, velho, você não encaixa no beat O mundo acabando e eu cagando pro apocalipse Porque eu quero comida, eu só quero alimento Na verdade eu quero preencher o que tem aqui dentro Cê acha que eu tô falando estômago sedento? Não, irmão, coração que falta sentimento Ei, por isso que agora eu represento Já volto no bagulho, cê sabe que eu sou sedento Se você tá devagar aqui, eu já tô rápido Porque eu tenho talento enquanto esse cara tá lento Graças a Deus, camarada Você tem que tá lento pra pensar na improvisada Você não entendeu, cada um com seu intuito Na falta de sentimento, eu te mato e sinto muito Mas, agora você vai dizer Como se essa parte agora fosse meu PT Disse que eu sou City e que seu Diego Eu concordo contigo, esse é seu aconchego A nossa diferença é cada um pra caminhada Enquanto tem medo de água, eu não temo mais nada Então, meu camarada, a rima que inverna E agora, Diego, você volta pra caverna Porque a minha rima é uma plant-line externa Vou cuspir na tua cara só pra você tremer as pernas Acabou? Mano, sinceramente, agora começou? É porque, meu mano, agora eu não tô brincando Cê falou sobre a nós e eu tô até concordando Só uma pergunta, faço rima que convém BH é nóis, o mitório é quem? Vitoras, que começa é 4222 pra você, mano Oblitei raramente no seu adversário em cima do instrumental DJ Dolgrinhas, o cãozinho dos teclados Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a sua mão Lá do ar, mano Levanta a mão Levanta a mão Eu nunca pedi nada pra ninguém, mano Ó, o lado bem tá enchendo de novo, hein, caralho Ai Vamos lá, lado lá Lá do bem Ai Ai, mano Vamos lá Mantém, mantém Vai Ai Prisílio levanta oito Que levanta o fuzil Batalha da leste Melhor do Brasil Prisílio levanta oito Que levanta o fuzil Assim Batalha da leste Melhor do Brasil O Diego tem medo de água, mano, realmente, de verdade, esse que é o proceder Eu posso te acordar que eu sou perdido no bravo, tenho medo de água, mas eu nunca vou ter medo de você Sabe por que é a moral, eu vou puro na moral, que agora eu chego somente pra entreter Aí, agora sobre essas ideias de era do gelo, agora, mano, eu vou ter que te dizer Sabe por que, mano, agora, letruta, eu mando um reto que é muito mais profundo Eu pego minha nóis, eu afundo ela no jogo, eu racho essa porra toda e vou acabar com teu mundo Sinceramente, você é muito fraco, o papo que cê deu pra mim é de canalha Cê quer acabar com o mundo do meu Pacto, cê é presidente destruindo batalha Eu entendi, eu fudo as batalhas, sempre foi o rap e é nesse local É que esse cara só falou uma merda quando ele rimou no instrumental É de você, é tipo o Diego, tem medo de água porque nos lugares Já o Novak tem medo de nada, ando desbravando por todos os mares Todos os mares tão surrados e nem meu mano, só que no pistário eu já chego em esbanjo Ele tá desbravando por todos os mares, tá achando que é capitão e vai morrer tomando queixo Eu vou responder sua pergunta na última sessão porque nós é campeão da Pet Senhor, eu falo, mito ou não sei quem? Satisfação Eu sou a nova cara da Leste E agora eu posso te explicar, o problema é seu que agora cê vai perder Você é a cara da Leste, ó, a cara de BH Vai ser intimida, hip hop é minha vida Então sinceramente eu conto essa esperança Porque infelizmente prefiro morrer com a rancho Que ser um Peter Pan que é estupado de criança Isso é o que cê era dizendo Você se afunda como eu pego a sua bunda Peter Pan pode chamar a sininho pra jogar pé mágico e morrer aqui nessa terra do nunca Eu vou te bater até amanhã Satisfação, ó cara de BH Mas em questão de opinião eu prefiro o Nohan É, sinceramente, porque agora camarada isso é tua visão Só que aqui meu mano a batalha é de rima Ela nunca foi constância sobre a sua opinião Porque na verdade cê falou o que cê quiser É que esse cara mano agora eu tô desde o ventre Vem te avisar que cê não é de querbel Não tem rima no papel, meu principal é pra sempre Se eu me falaria pra sempre É questão de opinião, mas tá suave cê não vai ganhar o round Desculpa né mano, isso aqui é um debate Se cê não sabe, brinca, não deixe pro papo em grande Eu posso até errar, mas não tem problema Nem mano que cê vai tomar no caute Mas é o puro, o suco do freestyle Seja bem-vindo ao subidão do doble-ground Sério, sinceramente, porque eu tô nessa parede Porque na verdade cê é o suco do freestyle Se seu freestyle é o suco eu prefiro correr de sente Aí meu Deus, porque eu posso fazer isso Tá ligado mano, eu faço rima que compôs Já que cê prefere o Nohan ou o Novak Se apoia pra mim hoje e ele se apoia depois Muito barulho para quem gostou das imagens de doaval Diferenciadamente, mente, mente, barulho Quem gostou das imagens de Novak Vitolas para a próxima fase Mas aí, barulho pro Novak e família Mano que é rap